Pode ir. A cantar canções, melodias de amor Vejo lá no céu uma estrela brilhar Pois Jesus Cristo nasceu As crianças vestindo um sorriso E os pais a lhes presente Depois de tanto que esperei Pra essa noite de dezembro Planejei jandar histórias pra contar E essa canção que eu fiz pra te conquistar Então que eu possa te fazer lembrar Esse momento especial E o que eu mais desejo a você É infeliz É infeliz É infeliz Natal É infeliz Natal É infeliz É infeliz